Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo liga, eu sou imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda, de muito forte, espera tudo Não existe, você tá pensando agora em resumo É muito mais que uma porra de nada Quem dorme e sonhar É muito mais que uma porra de nada É muito mais que uma porra de nada É muito mais que uma porra de nada Quintos irоротas não des arrival Caiu isso tudo? Quere o sol não faz Eu sei que André Não há muitos dias O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?